MAPA UNA VANDO DE VOCÊ Era o sol do meio-dia, tava o calor a repar Quando ela foi chegando, já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda que mulher que havia Tomava água no povo, era uma tentação Virava o coco na boca, dava um ralante Perramava água na roupa e ficava moradinho Daquele jeito gostoso, atiçava o meu desejo Deu vontade de beber água de coco no seu beijo Ela segurava o corpo, realizava o canudinho Pra me deixar no suporco, dava um tapinha no corpo Pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo e também meu coração Eu a linda que era sede, parecendo o coco verde que ela passava a mão E aí, mulher! Na palma da mão, que eu não sei se viu Era o sol do meio-dia, tava o calor a retar Quando ela foi chegando, já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda que mulher que havia Tomava água no povo, era uma tentação Virava o coco na boca, dava uma lamidinho Perramava água na roupa e ficava moradinho Daquele jeito gostoso, atiçava o meu desejo Deu vontade de beber água de coco no seu beijo Ela segurava o corpo, realizava o canudinho Pra me deixar no suporco, dava um tapinha no corpo Só pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo e também meu coração Eu a linda que era sede, parecendo o coco verde que ela passava a mão Ela segurava o corpo e alisava o canudinho Pra me deixar no suporco, dava um tapinha no corpo Só pra me deixar doidinho Ela segurava o canudinho 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 Ela balançava o corpo E também meu coração Eu a li naquela sede Parecendo o coco verde Que ela passava a mão Era um sol do meio-dia, tava um calor arretado Quando ela foi chegando e já sentando do meu lar Nunca vi coisa mais linda que mulher que havia Tomava água no corpo, era uma tentação Virava o coco na boca, dava o maladinho Ferramava água na roupa e ficava molhadinho Aquele jeito gostoso, atiçava o meu desejo Deu vontade de beber água de coco no seu mês Ela segurava o corpo E amizava o canudinho Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no corpo Só pra mim, eu sou doidinho